Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E logo na estreia do Brasileirão, o Atlético Mineiro já levou uma lapada do Vasco e perdeu a partida por 2x1 no Mineirão. O treinador do Galo tentou explicar essa derrota. O meio Otávio também falou do jogo na zona mista. Será que os jogadores estão fazendo corpo mole para derrubar o treinador depois daquela entrevista polêmica que ele deu? O que quer o larga gente, o torcedor e o futebol que nós queremos jogar. Então, a derrota sempre dói, mas o futebol hoje acho que foi o que queríamos fazer. Por isso te falo que tomamos dois gols em 10 minutos, mas não é que o time estava ruim. Era um partido disputado, primeiro 10 minutos e, bom, quando toma dois gols, mas fizemos um grande partido. A partir daí tivemos muitas personalidades para jogar, para manejar os tempos, espacios, generar as situações. 26 finalizações, 75% de posse. Como perdemos este jogo é inexplicável. Mas, bom, é futebol, vamos pegar o positivo, e acho muitas coisas positivas, e continuar trabalhando. Não é nem início de jogo ruim, falta de atenção pode até ser que seja assim. Mas eu acho que tivemos uma intensidade grande do início do jogo até o fim do jogo, criamos muitas chances, oportunidades. Eu creio que a torcida até reconheceu, em nenhum momento eles vaiaram, xingaram. Isso é muito importante. Tivemos intensidade no primeiro e último minuto. Infelizmente, não fomos eficazes. Não fizemos o gol para iniciar vencendo dentro de casa o brasileiro. Mas o brasileiro é um campeonato longo, só que é jogo a jogo. Eu acho que este jogo agora já passou, temos que virar a chave e pensar agora na Libertadores, para depois a gente voltar a pensar no brasileiro e vencer, que é muito importante iniciar fazendo bons resultados. Otávio, você acha que de alguma maneira fica um sinal de alerta ligado? Estreia na Libertadores, fase de grupos, tropeça, agora no brasileiro também. Você acha que é hora de aumentar o alerta, uma cobrança maior? Cobrança a gente tem que ter sempre, independente se ganhar ou não. Sempre tem que buscar melhorar. Eu acho que iniciar perdendo uma competição sempre é ruim. Mas é como eu falei no início, eu acho que a gente teve intensidade, buscamos vencer o tempo inteiro. Infelizmente, não foi o resultado que queríamos, mas é como a gente falou, né? Quando sempre que perde, você fica chateado, você fica revoltado, porque você busca, principalmente jogando em casa, vencer. Agora temos que virar a chave, já não há tempo de lamentação, temos que se concentrar. Um jogo muito importante para nós, na Libertadores, iniciamos perdendo em casa, mas agora temos que recuperar esses três pontos perdidos, que é um jogo extremamente dificílimo também lá contra o Atlético Paranaense. E temos que fazer um grande jogo e vencer. Não adianta só jogar bem. Hoje foi uma prova, criamos, tivemos oportunidade, jogamos bem, mas infelizmente não vencemos. Então tem que vencer. Lá em Curitiba você conhece bem, você conhece os atalhos da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense venceu hoje, né? Venceu o Goiás, quer dizer, vem numa outra rotação. Você acha que tem algum atalho o que fazer? Porque o Atlético vai ter que sair para o jogo também, né? Já que perdeu aqui em casa, tem que buscar esse resultado em Curitiba. O que você avalia da partida lá, no estádio que você conhece tão bem? Então, é um jogo que a gente sabe que sempre joga lá contra o Atlético Paranaense. Eles têm uma intensidade, marca forte, intensidade principalmente no início do jogo, com a força da torcida, mas é como a gente fala, né? Cada jogo é jogado de uma maneira diferente. A gente tem que entrar concentrado, sem aquela pressão de querer vencer a qualquer momento, de qualquer maneira, porque sabe que não é assim. Temos que fazer um grande jogo, concentrado, mas sem colocar os pés pelas mãos, porque a gente sabe da extrema importância que é o próximo jogo, a gente fazer um grande jogo e vencer lá bem, para voltar essa chave de vitória que é muito importante. Cada jogo é um jogo diferente, temos que vencer, e que isso vai nos dar força dentro de todas as competições. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.